Pachorro. Aêêê! Salve. Boa noite, meus amigos, queridos. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão com tempo para uma visita? Estou. Sempre, para você, sempre. Ai, para, gente. Para, por favor. Eu queria saber detalhes do túnel de hoje. Tá. Né, porque pelo visto teve abado. Pelo visto duas pessoas foram, Thaís, teve que escolher entre Guto e Maia, não é isso mesmo? Estou correndo. Pois é, muitas emoções hoje. Maia acabou levando, né, more? Mandou bem, paizão. Vitória. Já chegou, sentando. E aí, por que você acha que isso aconteceu? Coisa nova, né? Ah, é? É. O túnel dá oportunidades, ele dá oportunidades e a gente sempre fala muito de conexões aqui, mas hoje é dia de desfazer conexões. Ei. Ih, babou. Babou. Em outras palavras, hoje é dia de fim do túnel. Eita. Vocês querem uma boa notícia? Sempre bom uma boa notícia. Sempre bom, né? Então, hoje ninguém vai precisar passar pelo desgosto de sim dispor na votação. Essa missão vai ficar com a Casa Solar. Ixi, Maria! Alisa e o Vini vão ficar juntos de novo para combinar votos. Fudeu, hein? Tudo meio pronto, assim, bem pensado. E acho que a gente conseguiria colocar o Arthur, que era o objetivo da casa. Então, minha próxima parada é do outro lado do túnel. Isso quer dizer que, em alguns instantes, vocês vão passar essa parada. O Vini vai ralar? Quais dos amigos de lá foram os mais votados. Mas são dois, são dois. Então, boa sorte a todos. A produção não deixa o Vini sair, não. Já comecei a se despedir. A produção não deixa o Vini sair, não, paizão. Desculpa, mas ninguém pensa aqui do lado. Pensa só lá. Sim. Então, mas aí eles estão sendo burros. Só lá. Por isso que eu tô falando, vai ser o Vini, vai ser liso, eu acho. Essa votação e mais alguém. Só pensando o que acontece lá, entendeu? A gente não. A gente ainda, tipo, já teve vezes de votar em alguém aqui por conta de lá. Ou, tipo assim, a gente é mais racional. A gente pensa muito antes de fazer. Amor de burro, hein? E o participante Matheus? Não vai ter voto, não, porque ele vai ter voto da Rachel, né? Eu adoro essa, sabe? Essa interação, é voto daqui, é voto dali. Pode vir, que a Dani tá pronta. A Dani tá nem aí. Vini. Ela vota no Vini agora. Pensando na minha estratégia de jogo, minha e da minha dupla que tá do outro lado. Então, o meu voto vai na Rachel. Pra mim, faz muita lógica, mas assim, ela tá com medo. Resumindo, medo de perder o Vini pra Tainá. Matheus. Eu vou seguir meu voto da última votação, que é o Vini. Voto no Vini. De boa, Vini? De boa, critério. Pamela, não feche seus olhos. As minhas opções é o Pedro, por conta do Arturo do outro lado. Tem incomodado muito as questões lá da grafite, principalmente a Thay e a Vi. Será que o Pedro vai ralar, mano? E a minha segunda opção era a Rachel, por conta da Tainá também. Uhum. Mas eu vou votar no Pedro, nessa questão do Arturo. Não há estratégia daqui. É a estratégia do que eu acabei de sair da casa grafite e vi acontecendo lá. Arturo... Não tá batendo bem com algumas pessoas, isso só votos nele. Então, acho que o meu tá na reta. Vamos passar pro Paulo. Eu vou votar na Rachel. A gente não tem tanta afinidade, mas não é só por isso. Uhum. É também por entrega. Eu não fiquei com raiva dos votos, e sim dos motivos. Eu acho que ele não tava querendo se comprometer com as pessoas... Olha que... Será que a Rachel vai de berçário? Acabou de chegar, pô. Que isso? Deu pra casa, eu fui lá e voto em mim. Dani! Pô, a justificativa dele parece de RH mesmo. Ai, eu adoro quando me chama. Fala. Que eu sei que você gosta de falar. Fala comigo. Então, o meu voto também vai ser na Rachel. Caralho! Pela entrega. Uhum. Ela só fica deitada, só chora, só problema, só o cacete. Então, eu falei, gata, um beijo. Com você, Rachel. Em quem você vai votar? Eu tinha uma outra opção, que era o Pedro. Mas hoje, o que mudou o meu voto mesmo foi a situação, né? Do conflito que teve aqui após voltar da casa grafite, que foi com o Vini. Então, meu voto é nele. Uhum. Ai, eu tô esperando a minha cabeça rolar mais uma vez. Claro. É, meu voto também vai na Rachel. Uhum. E eu acho que quando você vem pra cá, você tem que vir pra cá pra se entregar. Mas, principalmente, pra tentar achar um amor. E eu acho que ela já tem um lá fora. E aí? E aí? E aí? E aí?